Oi, tudo bem? Eu sou a pastora Ana Paula, professora do Super Kids e quero contar uma história pra você hoje. A história que eu quero contar é de um homem chamado Jonas. Jonas, ele era um profeta. Você sabe o que faz um profeta? O profeta, ele escuta a voz de Deus e compartilha com as pessoas aquilo que Deus falou, aquilo que Deus mandou. E Deus deu uma missão pra Jonas. Ele falou assim, Jonas, você precisa ir pra uma cidade chamada Nínive. Essa cidade está precisando de salvação e se eles não mudarem, eu vou destruir eles. Essas pessoas eram pessoas malvadas, pessoas que faziam coisas que deixavam o coração de Deus muito triste. Sabe do que? Jonas, ele ficou com medo de ir lá. Ele falou assim, eu não vou pra lá não. Essas pessoas vão me fazer mal. Eu vou ir pra Tarsis. Tarsis é muito longe, é do outro lado. Eu vou fugir pra lá. Deus não vai me achar e eu não vou precisar falar nada pra ninguém. Jonas achou que isso daria certo. Ele pegou o seu barquinho e estava indo em direção a Tarsis. Tinha outras pessoas também nesse barco. Tinha os tripulantes, o capitão, outros passageiros e eles estavam a caminho. De repente uma grande tempestade veio e estava agitando esse barco, agitando o mar, causando medo e pavor em todas as pessoas ali. Você já sentiu medo e pavor de alguma coisa? Essas pessoas estavam apavoradas. E Jonas estava lá dormindo, parceiro, ele nem percebeu nada. Até que aquelas pessoas tão desesperadas começaram a chamar, Jonas, acorde, nos ajude, clame pro seu Deus, nós vamos todo mundo morrer. Jonas, ele entendeu que o que estava acontecendo era por causa dele. Porque o que ele tinha feito? Ele desobedeceu a Deus e estava fugindo. E ele pensou, bom, se o problema sou eu, vocês podem me jogar no mar e tudo vai ficar bem. Aquelas pessoas, elas estranharam, elas falaram, nossa, a gente, tá bom Jonas, a gente vai jogar você então. Foi isso que aconteceu. Jogaram Jonas no mar. Quando isso aconteceu, o que veio? Um grande peixe veio e engoliu a Jonas, ó, inteirinho pra dentro dele. Ainda bem que não foi um tubarão, porque eu acho que um tubarão ia morder ele todinho, não ia sobrar Jonas pra contar a nossa história. Esse grande peixe engoliu Jonas e Jonas ficou lá três dias e três noites dentro da barriga desse peixe. Jonas entendeu que o que ele tinha feito era errado, ele tinha desobedecido e ele precisava de uma segunda chance. Ele aproveitou esse tempo e orou a Deus, pediu perdão a Deus, pediu uma nova chance pra Deus. Agora eu penso, será que Deus pode escutar a Jonas de dentro da barriga desse peixe? Será que Deus pode escutar essa oração? Ele pode e ele escutou e ele respondeu a Jonas. Sabe o que esse peixe fez? Esse peixe vomitou a Jonas exatamente na cidade de Nínive. O peixe levou Jonas até Nínive. Lá, Jonas então levou a mensagem de salvação, levou a mensagem de arrependimento, levou aquilo que Deus queria. E o mais legal é que aquelas pessoas escutaram, aquelas pessoas ouviram, entenderam e se arrependeram dos seus erros. Elas realmente deixaram Deus entrar no coração delas. A gente também tem, sabe, um salvador. A gente também tem alguém que veio pra nós. Não era Jonas, mas a gente tem um homem chamado Jesus. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não morra, mas tenha a vida eterna. O nosso Jesus veio pra nos dar perdão, arrependimento e salvação. E ele pode escutar você. Ele pode escutar a sua oração de onde quer que você esteja. E independente do que você fez, do que você errou, ele pode te perdoar. Você quer orar comigo? Você pode orar comigo? Vamos pedir pra Jesus entrar na nossa vida e nos trazer perdão e arrependimento? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigada pela tua salvação. Eu te peço perdão pelo meu pecado, pelos meus erros. Me lava com o teu sangue. Entra na minha vida. E me faz obedecer a tua palavra, a tua voz, todos os dias da minha vida. Em teu nome eu peço. Amém. Clama a mim e responderei. Jeremias 33,3 Ei, tive uma ideia. Que tal se a gente fizer alguns barquinhos de papel igual eu usei na história de Jonas? Vamos lá? Você vai precisar de uma folha branca. Se você quiser, você pode pintar, colorir, deixar do jeito que você quiser. Vamos lá? Então você vai dobrar a sua folha no meio, pontinha com pontinha. Eu gosto de dobrar mais uma vez ela no meio. Só por causa dessa marquinha. Abre. Leva a ponta de cima até essa metade que você marcou. Passa o dedinho. Leva a outra ponta também para a outra metade. Passa o dedinho. Puxa uma aba para cima, dobrando aqui. Vira o barquinho. Que por enquanto está mais com cara de chapéu. Que tal? Um chapéu de soldado. Se você quiser, você pode dobrar as pontinhas para dentro ou para fora. Tanto faz. Agora, atenção! Pega aqui o seu chapéu e você vai dobrar ele aqui. Passa o dedinho. Pontinha de baixo. Leva até lá em cima. Passa o seu dedinho. Vira. Dobra outra parte. Passa o dedinho. De novo, põe a mãozinha por dentro. Abre aqui e dobra ele. Agora, ó. Você vai puxar uma ponta. Puxar outra ponta. E... Está pronto o seu barquinho. Tchau, 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 tchau.